A assessoria do futebol acaba de chegar aqui, a unidade disse que não tem previsão realmente para divulgação de nenhum boletim médico de atualização da condição clínica do Rei Pelé, pelo menos por enquanto neste sábado. A família segue com o ex-jogador de futebol aqui na unidade de saúde na zona sul da capital paulista, por enquanto a gente está acompanhando aqui basicamente a movimentação da imprensa nesse momento pela manhã deste sábado por aqui. Existe a expectativa pelo filho do Pelé, o Edinho, ele que está vindo de Londrina e deve também vir aqui ao hospital, ficar com a família, mas a gente lembra que esse acesso à família também é um acesso pro estrito, porque eles acabam entrando por uma outra entrada aqui do hospital Albert Einstein, para terem privacidade a gente não consegue ter acesso especificamente, estamos vendo também nas redes sociais para qualquer novo pronunciamento da família, que de acordo com as últimas postagens aí, né, passaram a noite justamente com o Pelé no quarto de hotel, o Pelé que está num quarto comum, não tem nenhuma assistência de ventilação mecânica, veio para o hospital no último dia 29 de novembro para um tratamento, não tratamento não, para uma reavaliação do quadro de quimioterapia, ele que foi diagnosticado com câncer no colo em 2021, portanto, desde então passa por esse tratamento, quando veio ao hospital no último dia 29, a equipe o diagnosticou também com uma infecção respiratória, ele começou a fazer um tratamento para essa infecção respiratória e na última quarta-feira, data do último boletim médico, foi divulgado que ele teve uma progressão pelo câncer e que ficaria internado no hospital pelo menos até o período do Natal. Então, vamos lá.